Bom dia, nossos repórteres em São Paulo acompanham o nono dia de recuperação do presidente Jair Bolsonaro após a cirurgia para corrigir uma hérnia. Enquanto isso, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participa em Natal do 37º Encontro Econômico da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que vai discutir investimentos no país. Já no Congresso, a última sessão de discussão das emendas da reforma da Previdência está prevista para ser realizada na tarde desta segunda-feira no Senado. Nossa reportagem vai explicar as novas regras para quem quer tirar carteira de habilitação. Entre as mudanças está a redução na carga horária de aulas práticas. Você vai acompanhar essas e outras notícias ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na EBC, na Rede. Uma ótima semana a todos!